E aí pessoal, bem-vindo a mais um Minuto de Espanhol com o professor Marcelo Felipe. Hoje a gente vai falar sobre nacionalidades. Muito simples, muito fácil, muito rápido. Pra esse, papel e caneta na mão, certo? Compartilha, curta, faz os negócios todos aí e bora aprender, certo? O espanhol, quando a gente vai usar nacionalidade, eu nasci em Brasília. Sou brasileño, se fosse uma menina, brasileña. Tranquilo assim. Então, O para masculino e A para feminino. Isso também se aplica em todas as nacionalidades em espanhol, vale? Sim? Francia, francês, francesa. Itália, italiano, italiano. México, mexicano, mexicano. Muito fácil. Venezuelano, venezuelano. Vale? Então, sempre vai colocar o, ou a, a, ou a, lá, como a gente fala em espanhol, pra identificar a nacionalidade das pessoas, sim? Então, escreve aí, da onde você é, brasileiro, brasileinha. Eu sei que tem muitas pessoas fora do Brasil, já assistindo o nosso canal, nossas aulas, ok? Então, fique à vontade, já me escreve aí. Eu sou de, eu sou, alguma coisa? Suíço, sou suíça. Sou russo, sou russa. Fica tranquilo, certo? Um forte abraço. Que vocês, então, tenham aprendido esse daí. Rapidinho, bem tranquilo, certo? Olha a musiquinha, ó. camisa negra de Juánez, vale? e até a próxima